Fala trabalhada, passe curto, Jack Crona aperta, a jogada sobrou! GOOOOOOOL do Jack Crona Futsal! Colocou lá dentro pra abrir o marcador! Lucas tira o primeiro zero do placar! O Jack Crona por todos os langos apertou a marcação! Foi feliz a equipe do Norte, a bola sobrou pra serrado, um balaço pra vencer o Rafinha! A bola acaba saindo em apenas reposição, bola pra equipe de Blumenau, saiu jogando errado, recupera na direita a equipe de Joinville! GOOOOOOOL do Jack Crona! Morar tá no placar de novo, interceptado! O Marinho foi esperto, levou! Perna direita nela, entre as... O GOOOOOOOL do Jack Crona Futsal! A bola vai ficando pro Lucas, pra fazer a cobrança, Rafinha fez a boa defesa, sobrou! GOOOOOOOL! Alain Sai pra comemorar Manda abraço, beijinho Por todos os ângulos Pra você ver O chute do Lucas A bola sobrou pro Alain Entrou pisando Entra as pernas do Rafinha Qualificada nessa sexta-feira 13 E amanhã tem mais 9h30 da manhã tem Jack Cronin E Forquilinha Você vai curtir aqui Gol Do Joinville É do Jack Alain Autor do terceiro gol Tava na hora certa No lugar certo A bola deu Acertado Carrega, corredor central no pé de ferro Ficou com ela A bola invertida Lá do lado esquerdo Gol Lucas de novo Lucas de novo O passe interceptado Corredor central O Alain deixou o Alain O Alain deixou viva O toque do Brian lá do esquerdo Não perdoa Lucas Contando também com a boa atuação do Pedro No primeiro e no segundo tempo E o Luizinha entrando nesse segundo tempo No gol No gol Fazendo boa defesa